Música Bem, nós estamos aqui pela revista Mais falando de saúde, eu sou a Valdívia. Nós viemos aqui conversar com a psicóloga Juliana e bater um papinho a respeito do que é depressão, do que causa depressão, do que causa ansiedade, né doutora? Acho que ninguém melhor que uma psicóloga para falar sobre o assunto. Então eu queria começar que você explicasse o que é depressão. Depressão, ela é uma coisa muito particular. O que que acontece? Quando nós falamos de depressão, é importante jogar para o paciente o que ele considera que é uma depressão. E aí ele vai trazer os sintomas à tona. Esses sintomas são desde tristeza, proveniente de trauma, proveniente de um estresse pós-traumático, ou até da própria ansiedade. A gente não pode esquecer que o nosso cérebro é um órgão. Então assim como qualquer outro órgão pode haver uma descompensação, vamos pensar no nosso pâncreas. Quando ele não está funcionando direitinho, eu tenho aí uma questão de uma diabetes que eu tenho que tratar. Meu cérebro é a mesma coisa. Eu tenho um trauma ou eu tenho um momento que fez com que aquilo descompensasse, meus hormônios ficassem alterados, as sinapses não funcionassem muito bem, e aí eu vou ter sintomas. Tristeza, angústia, isolamento social, alteração de padrão de sono, alteração de padrão de apetite, dentre outros que junto com a psicóloga na terapia vai ser detectado e encaminhado para o psiquiatra quando necessário. E como que a gente detecta quando a gente tem depressão e quando a gente tem ansiedade? Tem alguma diferença entre os dois? Geralmente a depressão vem da ansiedade. Uma pessoa muito ansiosa, ela acaba desenvolvendo não só a depressão, vários transtornos. A nossa ansiedade é aquela portinha de entrada, né? Com certeza. Ela é a portinha de entrada. Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa pode desenvolver compulsões. Compulsão alimentar, pode desenvolver a depressão, transtorno de pânico. Até outros transtornos. Então, aquela ansiedade é a portinha de entrada. A partir da ansiedade não controlada, aquela ansiedade que paralisa, eu vou ter uma agressividade, uma depressão e aí vai indo por esse caminho. Então, mas os sinais seriam a tristeza? A tristeza. Por exemplo, compulsão por compra, compulsão por sexo, compulsão por... As compulsões, elas estão dentro da ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, tricotilomania que se fala pouco, que é arrancar os cabelos, né? Então, tem várias coisas que se fala muito pouco. Infelizmente, a área da psicologia e da psiquiatria muitas vezes é vista com esse preconceito, né? Sim. Vem lá de trás o médico de louco. E, na verdade, louco é quem não procura ajuda quando precisa. Com certeza, com certeza. E você acha também que a internet, essa coisa da pessoa querer ficar, querer curtida, querer estar postando coisa toda hora também pode causar? A internet é muito cruel, né? A internet, ela tem causado alguns sintomas nas pessoas que são extremamente sérios. Desde essa cobrança pela perfeição, por sermos perfeitos, por termos vidas perfeitas, isso faz com que a pessoa entre, sim, num quadro depressivo. Eu vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho pacientes que falam assim pra mim. Eu não consigo mais acordar e olhar o Instagram e o Facebook, porque parece que só a minha vida é ruim. A de todo mundo é maravilhosa. E aí você vai ter uma pessoa que vai, já não está passando por um momento tão bom, que vai acreditar que aquilo é potencializado por aquilo que ela está vendo. E aí temos um agravamento nesses quadros. E aí na questão do suicídio, nós temos muitos esses ataques. Que hoje a gente assiste e é absurdo. Absurdo. Qualquer coisa que você posta na internet, ele é visto muitas vezes como motivo de ataque. Não importa se você colocou, por exemplo, 10 mensagens positivas, 10 mensagens boas, aí você vai fazer às vezes uma brincadeira que sai de forma torta, porque socialmente ainda temos muito a aprender. E aí você é extremamente atacado, excluído e a pessoa acaba se isolando. Eu não sei se você sente o mesmo que eu, mas eu acho que as pessoas hoje não aceitam o não. Então o que acontece? Vamos falar por mim. Por exemplo, se você postar uma coisa que todo mundo concorda, um assunto que não é polêmico, tudo bem. Se você colocar um assunto polêmico, você vem com uma pedrada que não tem jeito. E como que a gente, que a pessoa poderia se posicionar frente a isso? Entender que cada ser é único. Eu tenho a minha opinião e não importa a opinião do outro frente a isso. É claro que se eu coloquei alguma coisa de forma que soou de um jeito que pode ter magoado outra pessoa, eu tenho que olhar para que ele fale, olha, ok, desculpa, mas vira que segue. Eu não tenho que mudar a minha forma de pensamento, quem eu sou, por conta disso. Entender assim, eu vou ter minha opinião. Quando a gente fala, por exemplo, de questões políticas. Hoje, se você se coloca ou de um lado ou de outro, você está morto. E se você é um profissional, então acabou. Eu que o diga. E aí, entender que assim, eu tenho o direito de me posicionar. É a minha vida, é aquilo que eu penso. Porque nós estamos perdendo a essência para ficar igual todo mundo. Mas o conselho que você daria seria, pense bem antes de postar. Pense bem, assuma aquilo que você postou, se posicione e enfrente. Eu acho que tudo é consequência, nós vamos ter em todos os atos. Cada escolha é uma renúncia. Então, eu entendo que é isso que eu penso. Caso aquilo me faça repensar o que eu penso, eu posso assumir isso de uma forma, olha, sinto muito, me desculpe, vida que segue. Mas não necessariamente eu tenho que pegar tudo de uma forma que me destrua. E sim como algo que me acrescente, que eu aprenda. Até as frustrações são super importantes na vida. São elas que nos modificam e nos fazem, ó, vamos seguir em frente, vamos crescer, amadurecer. São os nãos, são os tombos. O que seria de nós se não fossem nossos tombos? Verdade. Bom, é isso, gente. Obrigada por vocês terem nos ouvido. Espero que essa entrevista tenha sido muito boa para todos. Obrigada por assistir.